Olá, meu nome é Christopher Garman da Eurásia, grupo para falar sobre o Brasil em 60 segundos. Vamos lá para a pergunta da semana. O Brasil deve ganhar ao presidir a reunião do G20 em 2024? A resposta é sim por duas razões. Em primeiro lugar, deve trazer uma vitrine importante para o país no momento geopolítico atual. Hoje vivemos uma competição intensa entre os Estados Unidos e a China e, com isso, o setor privado nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia estão redesenhando suas estratégias de investimento para poder trazer mais segurança nas suas cadeias produtivas globais. Presidir uma reunião como a G20, portanto, deve dar um palco importante para o país vender seu peixe nessa competição por novos investimentos. A Índia conseguiu atingir esse objetivo com uma boa eficácia em 2023 e o Brasil também pode seguir esse caminho em 2024. Em segundo lugar, também deve dar uma oportunidade de ouro para o governo do presidente Lula vender a sua agenda ecológica para a comunidade internacional de investidores. O governo do presidente Lula está anunciando um plano ambicioso no lado ambiental que inclui incentivos para investimentos na energia renovável, na bioeconomia, na preservação ambiental. Na medida que essa agenda ganha mais corpo e pode ser apresentada na reunião do G20, também pode ser um elemento de atração para investimentos de capital estrangeiro. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Ficamos por aqui e até a próxima semana.